E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Dante e sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Middleware Shadow of Murder e hoje continuamos aqui com o Talion fazendo as missões juntos a Celebrimbor e ainda estamos naquela de eliminar os chefes. Então, bora matar o próximo, já eliminamos todos os seus guardas-costas e agora vamos prosseguir com a história do game. Então não esquece de largar logo de início o seu like e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal e não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Então, bora lá? Vamos fazer essa primeira missão, o Demolidor. Bora seguir para a missão. O Demolidor. Mate várias hordas de inimigos para obrigar o Grublik, o Esmagador, ao enfrentar você. Recompensa mais 70. Derrote os guardas-costas do chefe antes de confrontá-lo, a não ser que ele tenha um novo guardas-costas. Só a força das pedras sobrevive ao dilúvio. Resista as hordas do chefe para que ele nos enfrente. Façam com que os Uruks acionem o alarme. Beleza, vamos dar uma olhadinha primeiro nas forças desse trouxa. Sofre dano por finalizações normais, sofre dano por fogo, daí vem ali ó, imune a furtividade, imune ataques à distância, matador de feras, ataque forte, arma bárbara, durão da guerra, agarrão e ataques rápidos. Vamos eliminar ele. O esquema aqui é fazer o pessoal acionar o alarme, então, né? Isso é fácil. Moleza. Vamos lá para o meião e vamos meter porrada. E aí, trouxa? Quem vai acionar o alarme aí? Quem vai ser o cara? Quem que vai acionar o alarme aí? Acionar o alarme aí, pô. Não vai acionar o alarme? Aciona o alarme. Aciona o alarme, pô. Senão eu vou matar todo mundo aqui. Aham, tu é esperto, é? Aciona o alarme. Já mandei. Aciona o alarme aí, seus filhos da mãe. Vamos, vamos. Aciona o alarme aí, seus filhos da mãe. Se não, eu vou matando todo mundo. Isso, aciona o alarme. Cadê esse, seu filhos da mãe? Mate 35 uruques. Vamos, venham. Venham. Pode vir. Isso é que eu gosto de fazer mesmo. Toma. Zarpei. Toma. Toma, filhos da mãe. Não veio por trás, não. Essa missão é bem difícil. Missão bem perigosa, pessoal. Missão bem perigosa mesmo. Mas... Vamos ter que vencer, não tem jeito. Caramba. Minha mão vai para o saco, né? Tem que ficar ligado que está cheio de caçador no meio. Aqui, ó. Tem que pular na cabeça deles. Tem que eliminar esses caçadores primeiro. Caramba. Tem cara pra caramba aqui, hein? Caramba. Que porcaria. Nossa, não é fácil. E ainda vou acabar morrendo, hein? Nossa, cara. Nossa, essa missão não é fácil. Vou matar os caçadores primeiro. Eles sim são perigosos. Nossa, nós é louco mesmo. Aê. Nós somos muito vida louco. Nossa, essa missão é difícil, cara. Só o Talion mesmo vai fazer isso. Não para de vincar. Essa fortaleza é muito forte. Por isso que nós estamos bem fortes. Aê. Ainda estamos bem. Nossa, mas é cara. Chegou. Temos que ir pra ele. Senão nós vamos morrer aqui. Ele. Você pode estar à altura dos meus homens, mas eu quebrarei sua espada ao meio e mandarei entregá-la pra sua triste viúva. Deve matar a minha mulher mesmo, cara? Toma. Temos que ir pra cima dele, porque nós não temos chance de acontecer essa gente tarada toda aí. A coisa vai ser feia. Tanto esses caras tudo aí nós não temos chance. Aê. Nossa, é muito cara. É muito cara aqui. Qualquer cara que nos acertar nós já era. Não para de vincar. Aê. Que formigueiro, cara. Tá, vamos lá. Estamos recuperando life. Aê. Agora. Nossa, que missão difícil, hein? Temos que aproveitar a hora certa. Nossa. É muito cara. Agora. Ah, caramba. Por que que não usou? Pode até ser. Mas eu não desisto. Tô. É só tudo que me interessa mesmo? Aê. Agora. Bem no meio. Isto. Nada disso. Agora de novo. Aê. Caramba. Sai fora. É muito cara. Nossa, cara. Tem que dar mais um ataque. Aê. Nossa, que perigo, hein? Vou morrer aqui. É uma facilidade. Aê. Vai nele. Vai nele. Vai nele. Isto. Eu não vou morrer assim. Eu não vou. Vai sim. Tchau. Aê. Nossa, que difícil que foi. Vai embora. O chefe. Nossa, que missão difícil, hein, pessoal. Mas vencemos. Quase quebrei o controle aqui. Mas conseguimos vencer. Agora nós temos que partir para o último. Que é bem aqui. O chefe. Elimine o chefe. Relatos dos seus feitos chegarão aos ouvidos do próprio Senhor do Escuro. Mais uma missão. Vamos ver a situação aqui. Nós temos que chegar lá agora. Vamos ver se esse cara tem algum tipo. Ele só tem um guarda-costas, que é o hatchback. E agora vai ser a hora de eliminarmos o último chefe que faltou. Nossa, nós matamos muito cara aqui, hein. Por pouco a gente não foi para o saco também. É... Fora, seu trouxa. Vai, nada. Tchau. Beleza, vamos embora. Vamos para onde nos interessa. Sai daí, cara. Vamos embora. Vamos ver, não. Zarpei. Uf. Só senti o vento. Bora. Listo. Vamos chegar lá logo, fazer essa missão. Estamos chegando perto. É bem aqui pertinho. Bem aqui, pessoal. Vamos dar uma olhadinha primeiro nas fraquezas desse chefe que nós vamos enfrentar agora. Vamos ver ele. Sofre dano a ataques à distância, sofre dano a finalizações normais, ódio de guarda-costas em sofrimento, ódio de caragornes, durão da guerra, ataque com pulo, arma flamejante e destemido. Acho que isso aí não vai ser tão difícil, não. Beleza, vamos ver o que essa missão nos espera. Olha, não há por que reabrir velhas felizes. Essas aves parecem estar bem alimentadas por hoje. Seus malditos! Quando eu for chefe, essas aves vão comer suas tripas! Você viu isso? Pode me tirar daqui. Eu tô bem! Ai, não doeu nada. Agora eu sei o que está pensando, pateão. Isso não foi minha culpa. Eu vou lá dizer ao chefe que matei o guarda-costas dele. Ele se vira... É a mesma cara de verme que acabei de matar. Quer dizer, nós dois acabamos de matar. Gêmeos! Quais são as chances? Apenas garanta que vai aparecer pra assumir o lugar do chefe morto. Ah, mas o chefe não tá morto. Eu ainda vou lá matá-lo! Ah, bom plano! Estarei logo atrás. Vai dar certo. Uma plataforma de treino. Vamos ver como os soldados do chefe se saem. Contra um inimigo de verdade. Derrote os aprendizes de Berserker. Vamos lá então. O Ratbag é um inútil, né? Não vai ser fácil, essa missão também. Não vai ser fácil. Essa missão também. Tem cara pra caramba aqui. Tem bastante cara aqui. Esse cara não sai daqui. Mate um Berserker com queda mortal. Hum... Esse cara não sai daqui. Tu fica de olho aberto com o velho. Calma porra. Se nós matar ele de vez, viramos tudo capitão. Capitão, uma ova. Eu quero ser. Se nós matar ele e ele não volta, vai marchar pra fora de Mordor. Vem pra cá, seu babaca. Vem. Já era. Ele não sabe onde é que eu tô? Não. Ele não sabe onde é que eu tô? Vamos dar a volta aqui e pegar ele pelas costas. Nossa, tem muito cara aqui. Os caras tão me procurando ainda. Vamos na surdina aqui. Tem que pegar aquele cara ali agora. Os caras tão muito espertos. Vai pra outro lado, cara. Vem pra cá, vem. Isso, vem pra cá, seu idiota. Porque tu já vai pro pau também, já. Momento Assassin's Creed. Tchau, trouxa. Retorne novamente à plataforma. Muito fácil, hein? São muito inúteis esses caras. Os caras tão ligados pra caramba, hein? Dessa vez. Vai fora, vai fora. Os caras tão bem ligados, hein? Tem que ir aonde. É uma plataforma ali do meio? Caramba. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Tem que ver mais guerreiros se juntar a gente Bom, não é tudo que nós precisa Mais vermes pra roubar o Krog Certo, vamos por ali, ó Desce tudo, desce tudo Vamos começar tudo de novo Isso, vai subindo aí Nós temos que chegar ali no meio, por quê? Vem, então vem Só vem Os berserks contra-atacam ataques normais Ator 2, antes de começar a atacar Toma, filha da mãe Vamos, para de brincar, então Aê Já pegamos luta bem mais difícil Tem muito Isso aqui não vai ser tão difícil assim, não Temos que ficar pulando a cabeça deles até Tem muito arqueiro aqui ao redor Isto Isto Agora Isto Tem que ir pulando até a hora certa Aê Caramba Deixou-se acertar com ele Tem muito arqueiro aqui Vamos Agora Isto Ah, caramba Defende, pô Isto Isto Pula Agora Isto Fora teu ataque Isto Caramba Tem que ir lá pra ele Isto Caramba Não vamos matar assim não Não vamos matar assim não Recuperamos life Ah, caramba Tem muito cara aqui Muito arqueiro Ele tá num lugar muito difícil de acertar ele Isto Assim termina de guerreiro pra guerreiro Tão cansado Tá na hora Tchau Já era Finalmente Redbag é o chefe Guardião Conseguimos Agora honre o nosso curto Ah, não se preocupe O chefe Redbag vai garantir que ninguém queira atrapalhar seus planos sujos Ótimo Mas Redbag não pode falar pelos outros chefes Eu não me preocuparia com eles Me empresta a sua Preciso de algo mais afiado Se inútil do Redbag Certo Não deixou nada Ah, perecível Beleza Vamos bem Vamos ver o que apareceu agora Apareceu mais missão Do Aquele Do monumento grego Negro Beleza Então é isso pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Conseguimos fazer bastante coisa nesse episódio Então eu peço aí vocês Que continuem apoiando Deixando o seu like E se inscrevendo Pra ajudar o canal A continuar crescendo Eu agradeço de verdade A todos que apoiam o canal Não se esqueça de me seguir aí Nas redes sociais Que se encontram na descrição Agradeço novamente A todos que estão apoiando Valeu E até o próximo episódio de Middleware Shadow of Murder Falou E até o próximo episódio de